E aí, suave e de boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é mudar o CSS agora do nosso Card Front Back, trazendo uma possibilidade de a gente deixar um cartão atrás do outro, uma folhinha do cartão atrás da outra, para poder fazer ele girar, né? A gente vai fazer ele girar já nesse vídeo, mas a gente vai fazer ele girar adicionando apenas uma classe, sendo o comportamento do JavaScript, exatamente para ficar aquele esquema que você gosta, onde só tem CSS aqui. Então se você não gosta de CSS, quer pular o próximo vídeo, fica à vontade, legal? O link aí na descrição para você ter o final do projeto, poder copiar todo o código e seguir aí só para o JavaScript, na felicidade, caso você queira. Show? Então partiu, vamos lá. Então aqui, qual que é o rolê que a gente tem que fazer? Esse Card hoje, ele não tem um Style, o Card Front Back. Então eu vou criar um Style aqui, style.css, e já vou importar na índex aqui para poder usar. Então na linha 2 eu faço o import do nosso .barra, Style.css, pronto. Isso é o suficiente. Agora a gente pode voltar ali e ver se já está funcionando o CSS. A gente não mudou nada, como vai funcionar? Vamos mudar um pouquinho aqui alguma coisa, né? O seletor Card Front Back já está aqui, então a gente pode colocar nosso .card Front Back. Abre bigode, deixa a bigode. E aqui a gente adiciona um, sei lá, acho que eu posso adicionar, deixa eu pensar aqui, um Card, um Card. Ah, perspectiva, né? Beleza? Eu vou colocar só um, só uma altura aqui. Colocar um rate maior, só para a gente ver aqui a coisa acontecendo. O 400px vai na calma, background color e na cor red. Só para a gente ver se funcionou o CSS maroto, olha lá. Já funcionou para a gente, está vendo que o fundo apareceu vermelho aqui, deixou maior a área do cartão, olha, e já está vermelho. Então está funcionando. Agora, eu vou lembrar como é que faz a parte do CSS de lidar com 3D, porque a gente quer criar um cartão que seja 3D, então tem que ficar um atrás do outro e dar a sensação de perspectiva, ficar realmente um atrás do outro no rolê que a gente precisa. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso, ó. Então aqui, ó, vou dar o Ctrl T e vou procurar aqui na parte de Perspective 3D CSS. Eu acho que vai ter aqui na MDN. Eu não lembro mesmo qual que é a propriedade que faz isso, mas a gente vai achar, tá bom? E aí a gente vai achar junto e fazer junto. Eu já fiz, mas sei lá onde que era. Opa, aqui, ó. Parece que é isso aqui. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui mesmo. Essa é a ideia aqui de perspectiva. Mas não tem o 3D? Hum, não é essa daqui não, então, hein? Me trollei. Deixa eu ver aqui. Hum, não, não. Que sacanagem. Não é esse daqui. Isso aqui é a distância, né? Que aí dá a sensação de profundidade. Quantos pixels você tá longe da tela. Mas tem o Transforming. Acho que é o Transforming 3D. Vamos dar uma olhada aqui. Transforming 3D MDN. Acho que vai ter isso aqui aí. Dá pra ver legal. Ah, aliás, pra isso, ó. Deixa eu ver. Não, também não é esse não. Cadê a propriedade, hein? Transforming, Perspective. Não. Não é esse. Deixa eu ver se tem alguma outra propriedade aqui. Deixa eu testar aqui, ó. Transforming, dois pontos, 3D. Ou é isso, velho? Não era isso que eu fazia. Tenho quase certeza que não. Quer ver? Vamos procurar aqui de novo, ó. Card. Card. 3D. CSS. Vamos pegar de um exemplo aqui. Eu não lembro o nome da propriedade. Ó, Flip Card. Introdução. Exatamente o que a gente quer, tá vendo? Vamos ver a propriedade. Eu não lembro o nome da propriedade. Ah, e esse aqui, ó. Transforme Style. Perspective. Preserve. Preserve. Hum, é por isso que eu errei, ó. Então, ó. Transforme Style, ó. Transforme Style. CSS. MDN. Agora eu achei o rolê, ó. Ó lá. Transforme Style. Opa! Deixa eu abrir aqui de novo, ó. Transforme Style. É essa a propriedade que eu queria. Olha, que coisa linda, ó. Tá vendo, ó? Quando você põe em Flat, que é o padrão, ele não dá a sensação de quando você faz um Rotate, ele não rotaciona, parecendo que foi em 3D. Aí você faz isso aqui, ó. Agora tá vendo que ele tá rotacionando legal aqui? Essa aqui é a parte elegante. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é isso. Então, Transforme, pra gente ter a sensação do 3D, né? Uma ideia de 3D ali no 2D. Style. Então, Preserve. 3D. Agora sim. Vamos ver o que já alterou o nosso código. Se muda algum comportamento visual, ó. Por enquanto, nada. Beleza? E a gente achou uma coisa muito legal, né? Isso não recusem isso da internet. Se a internet te dá de graça, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu procurei aqui, ó. Card 3D CSS. Apareceu esse Card Flip. Que é exatamente o que a gente quer, ó. Ó. Front Back. Beleza? Então, você pode já pegar isso aqui como exemplo, ó. A ideia é, provavelmente, que ele vai pegar os filhos e deixar Composite Absolute, pra deixar um debaixo do outro. E o pai como relativo. Os filhos são cada um dos cartões aqui. Vamos ver se é isso aí, ó. É isso mesmo, ó. Então, é isso que a gente vai fazer. Oh, e tem esse Back Face Visibility. Onde a gente coloca, tipo, que esse é a front, ó. Ele fica visível. Que essa é a parte da face, né? Do cartão, né? Onde tá ali o rolê. Ele rotaciona os dois cartões. Muito bom. Então, vamos lá. Então, é isso aqui. Esse é um exemplo muito bom. Eu vou até colocar aí no link na descrição pra você, porque é um exemplo muito bem escrito aqui, ó. Passo a passo. Gostei. Chavoso. Elegante. Elegante mesmo. Até a animação aqui tá bonitinha, ó. Transition. Tá mais ou menos, né? Podia ter um pouquinho melhor aqui. A gente melhora essa parte. Achei elegante. Então, vamos lá. Vamos seguir já esse tutorial aí pra fazer junto, ó. Então, a gente tem o Transform Style, que é necessário. Mas a gente precisa, pra deixar um cartão atrás do outro aqui, ó. Porque hoje, a gente tem os dois cartões já, nessa perspectiva. Se eu rotacionar aqui o cartão, já vai dar uma ideia de rotação mesmo. Cadê o nosso card frontback? Aqui é o primeiro. Vou pegar o primeiro, né? De exemplo. Se eu colocasse nele aqui, ó. No CSS. No próprio Developer Tools. Transform. E a gente passa aqui, Rotate. 3D. E a gente passa aqui, ó. 120 deck. Vamos ver se ele já rotaciona. Não é com deck? Então, deixa eu olhar aqui no MDN, ó. Transform. Rotate. É, Rotate, né? Rotate. 3D. Sempre procurando na MDN. Não deu certo? Tá suave? Procura lá. Pesquisa. Ver como que seta a propriedade. Eu achei que era em deck. Ué, é em deck. Ah, o X, o Y. Eu acho que eu não preciso ser o 3D, então. Pera aí. Acho que o nosso caso é mais simples. Quer ver, ó? No nosso caso, a gente só quer rotacionar no eixo X. Eu acho que eu não preciso fazer o 3D, uma vez que eu já coloquei o Transform Styles. Pelo que eu me lembro. Quer ver, ó? Deixa eu tentar aqui, ó. Rotate. Porque eu não quero rotacionar em todos os eixos. Rotate. Só no eixo X. Beleza? Só quero rotacionar nesse eixo. Aí eu vou colocar aqui, ó. 180. 60. Deck. Ó lá. Agora sim. Já rotacionou? Por que que não rotacionou? Interessante. Ó lá. Não tá rotacionando. Pelo menos não pra mim, né? Se tiver rotacionando pra vocês, tem uma visão diferenciada. Aconteceu alguma coisa ruim. Vamos ver aqui no nosso tutorial que a gente acabou de ver. Eu jurava que pra rotacionar era assim, né? Era no Rotate. Ah! Ó. Essa é uma viagem legal. Eu quero rotacionar no Y. Quer ver por que que tem que rotacionar no Y? Vou explicar pra vocês. Vou usar isso daqui, ó. Como exemplo, ó. Isso é muito interessante. Muito interessante. Quando você faz uma rotação, você praticamente, ó. Imagina que esse ponto do dedo é um galinho aqui na... No nossa folha. Imagina que o cartão é isso daqui, ó. Quando eu rotaciono o eixo X, eu tô rotacionando assim, ó. Beleza? Porque eu rotaciono o eixo. Então, eu faço isso daqui, ó. Beleza? Eu tô rotacionando o eixo X. Quando eu quero rotacionar o cartão assim, que é o caso que a gente quer, eu quero rotacionar o eixo Y. Então, eu tenho que pensar no galinho aqui, ó. Então, eu tô fazendo isso. Beleza? Essa é a ideia. Viajei, mano. Viajei. Viajei. Perdi a visão aqui. Falei, nossa, tá Y aqui. Tá errado, tá ligado? Não tá errado. Tá perfeito. Eu que perdi aqui um conceito básico aí da vida aí. Então, beleza. Então, o transform tá certo. A perspectiva também. O que a gente tem que fazer agora no transform style é só o position relative e position absolute nos filhos. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Position. Aqui, o transform style. O position relative aqui. E lembra, o position relative, se você não manja, tem um vídeo aí no canal que eu explico certinho o position relative e o position absolute. Mas, basicamente, o que a gente tá fazendo é pros filhos obedecerem o pai. Porque, senão, eles vão vazar o pai na hora que eu colocar o pai, os filhos, como position absolute. Aí, eu mexo com o posicionamento, caga tudo os filhos, né? Então, é isso que a gente não quer. Então, ponto card agora. Então, aqui no HTML, o que eu vou fazer? Só pra ficar mais fácil, pra gente garantir que esse componente cuida da responsabilidade das coisas certinho, eu vou criar duas divs aqui, ó. Então, eu vou criar essa div, que eu vou chamar ela de front, pra ser mais fácil. Opa. Então, div. Vai ter o class front. Deixa eu fazer certinho aqui no rolê. Dá um tab. Vai envolver o nosso primeiro cartão. Então, ela vai ter o class aqui na felicidade como front. E na linha de baixo, a gente faz outra div. Fecha essa div aqui também. E põe aqui o nosso class como back. Agora sim. Então, a gente tem o front e o back. Beleza? A frente e a parte de trás. Aí, tanto faz a ordem que depois a gente pode trocar. Mas, a princípio, a parte da frente e a parte de trás. Agora, eu consigo aqui no CSS fazer o seletor a partir do pai. Sempre é importante, no seu componente, você tem um item aqui que é o próprio componente. Legal? Que é esse elemento, pra deixar a componentização bonitinha. E o nome dos itens do componente, repara que esse front depende de estar dentro do card, front, back, pra funcionar. Senão, não vai funcionar. Beleza? Então, a gente tem que também especificar isso, deixar isso declarativo no nosso CSS. Fica card, front, back, abrigode, abrigode. Mas, aqui a gente põe espaço, sinal de maior, pra pegar o filho direto. Isso significa que esse seletor só vai funcionar pra filhos que forem filhos direto do próprio cartão. Essa é a ideia. Então, a gente pode adicionar agora o nosso ponto front. front, a mesma coisa, a gente vai fazer pro outro aqui, ó. Então, card, traço front, traço back, sinal de maior, ponto, back. Então, a gente vai precisar dos dois aqui pra especificar. Mas, primeiro a gente vai precisar especificar, na real, não preciso de dois seletores separados, posso criar um só. Porque a gente quer especificar nos dois, a ideia é de que os dois são absolutos. Tanto um contra o outro. Então, position, nossa, o mosquito aqui bateu na minha testa e saiu voando, mano, sacanagem. Absolute. Tô criando um mosquitinho aqui, a borboletinha que tá aqui com nós aí e faz umas três lives. Então, vamos lá. Agora sim, parece que já ficou um atrás do outro. Ou, sumiu um, né? Mas, aparentemente, eu acho que ficou um atrás do outro. Deixa eu ver aqui se ficou legal. A gente tem o ártico aqui, o primeiro, e o segundo. Aparentemente, ele perdeu a altura também. Esse que ficou ruim, ó. Tá vendo? Ficou sem a largura ali, parece, ó. Tá vendo? O pai perdeu a largura. Ele tem os dois cartões, tá aparecendo, sei lá porquê, mas, ó, perdeu a largura. Não ficou interessante. Não ficou legal assim, né? Infelizmente, a gente perdeu a largura por causa do position absolute. Eu vou ter que setar uma largura aqui nele, no próprio pai. Ou fazer herdar do elemento, né? Do elemento filho. Então, eu tenho que setar uma largura pra esse cartão. O nosso cartão já tem uma largura setada aqui, ó. Hum, é isso mesmo. A gente vai pegar essa largura, na real, e setar aqui no pai, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou setar isso aqui no pai, essas duas larguras. Mas não desse jeito só. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar uma variável width, pra ficar mais fácil, 130px. E um height, uma variável chamada height, de 160px. Por que isso? Agora eu aplico a variável aqui da largura, de 130, width. Aplico o height aqui embaixo, na felicidade. O nosso height. E a gente reaproveita essas duas variáveis aqui no nosso card game. Porque o card game, ele é filho do nosso card front, beleza? Então, eu posso especificar no pai e aí o filho já obedece. Então, o width, aqui na felicidade pra gente. Dois pontos, var, traço, traço, width. Vírgula. E a gente pode definir o height também. Dois pontos, var, traço, traço, height. E pronto, ó. Acredito que agora vai funcionar a largura e a altura certinho. Ó lá. Funcionar a largura e a altura certinho, tá vendo? É especifico a largura no pai. E aí, ele propaga pro filho. O único problema é que o filho, ele tá sendo um pouquinho maior que o pai por causa da borda. Então, o que eu vou fazer aqui nessa caixa do card components? Vou mudar o comportamento do box sizing. Então, o box sizing, por padrão, a borda faz com que o elemento cresça. É a largura mais a borda. Ou o tamanho real que o elemento ocupa na tela. Então, você tem aqui a borda de 4px. Você tem 4px do lado direito, 4px do lado esquerdo. Isso dá 8 mais o 130, 138. Por isso que tá dando aquele efeito um pouquinho menor quando eu passo o mouse em cima do pai aqui, ó. Então, o que eu vou fazer é o box sizing, border box. Que aí o border box faz o contrário. Ele resulta sempre na largura e na altura que você define no width e no height. Agora, o padding não faz crescer. Beleza? Essa é a ideia. Então, ó lá. Se eu pôr o mouse em cima, ó. Já fica um pouco mais previsível o nosso código, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais elegante, né? Ficou um pouquinho mais legal. Então, a gente já tem aqui os dois cartões. E como a gente colocou os dois como absolute, o primeiro cartão aqui, que é o nosso elemento, que é o front, que é o da Lura. Ele ficou como absolute e depois o segundo, que ficou em cima. Então, na verdade, se eu colocar um opacity aqui, só pra te mostrar, ó. Um opacity como 0, ó. A gente vê o cartão embaixo. Você pode até colocar 0.1 pra você ir vendo a transparência da coisa aí. Você pode segurar o Alt e apertar a postão pra cima, que aí vai aumentando de 0.1 a 0.1, né? Em vez de aumentar de... Se você só apertar a passetinha pra cima, ele aumenta 1 em 1. Aí, Alt, ó. Ele segura aí e vai aumentando aos pouquinhos. Olha, ó. Consegue ver que realmente tá atrás. Show? Então, como tá atrás o elemento, eu gostaria que ele não tivesse atrás. Que aí ele usou aqui, ó. O próprio roleio usou uma propriedadinha chamada pra face ali, pra quem tá na frente. É pra ele ficar escondido, tá vendo? Back. Face to Visibility. Eu acho que é isso que ele fez. Aparentemente foi isso, ó. Front Back. É isso mesmo. Aí no Front aqui, ó. No Card Face, ele aplicou essa regra. Legal? Pra quem tá na frente ali ficar escondido, né? Essa é a ideia bonitinha. Não aparecer de fato. Ó. Vamos ver se isso é... Opa! Não é nesse elemento, né? Desculpa. É no nosso Card Front Back. É nesse elemento aqui, ó. Nos dois, né? Legal? Depois a gente pode criar um seletor... Um seletor de... Ah, por que que não funcionou? Deixa eu ver aqui. Ou funcionou perfeitamente? Eu acho que funcionou perfeitamente, na real. Hum... Deixa eu ver se essa propriedade funcionou legal. Eu vou deixar essa propriedade escondida por enquanto pra gente estudar lá mais pra frente. Que aí a gente pode ver se é isso mesmo que eu falei. Então, agora, me parece que tá ok. Se eu rotacionar, deveria já rotacionar, ó. Beleza? Se eu der o Flip, vai dar o Flip legal. Show? Eu acho que é isso. Acho que é isso aí. Tá vendo? O Flip, ele rotaciona bastante. Enquanto o Back... Ah, a gente tem que só rotacionar o Back pro Back ficar atrás já rotacionado, né? Só essa diferença aí, que é o elemento que tá atrás. Ele tem que ficar rotacionado do jeito feliz. Mas, primeiro, só pra testar, eu quero rotacionar o elemento todo aqui, ó. Da mesma forma que faz o Flip, eu quero pegar o Card e dar essa rotacionada feliz aí. Transform. Só que vem 680 ali, deck. Eu quero dar um Rotate. Lembra que tem que ser no eixo Y, por causa daquele pequeno problema ali que eu falei, né? Que eu acabei vacilando. Eu vou dar um 60 deck só pra gente ver aqui, ó. Show? Nosso deckzinho, ó. O deck é de graus, ó lá. Tá vendo? Já tá rotacionando bacana, ó. Se eu rotacionar de novo, vamos ver se já vai, ó. Cadê aqui? O elemento, ó. Se eu separar o mouse em cima, você pode apertar a setinha pra cima e pra baixo, ó. Que você vê a coisa rotacionando legal, ó. Já tá rotacionando. Aí, é o problema que a gente falou, ó. A gente tá rotacionando, mas não tem um atrás. E o de trás tá virado ao contrário. O de trás tem que ser virado ao contrário. E a gente tem que ter aquela propriedade lá chamada Back, como é que chama aqui? Só pra não falar besteira. Cadê aqui a propriedade? Backface Visibility. Vamos confirmar se é o que eu tô pensando mesmo? Esse Backface Visibility? Na MDN. Eu sempre confirmo porque eu esqueço mesmo essas coisas de animação. E faço ao mesmo aí, ó. Então, vem aqui, ó. Clico na realidade, aqui na felicidade. E, ó. O que acontece? Visibility, ele mostra que tá atrás, né? Se você tiver uma transparência, ele vai te mostrar. Se você põe em Hidden, ele esconde. E é isso mesmo, ó. Quando eu usei aquela transparência, ele mostrou que tava atrás. Vamos ver se vai funcionar. Então, a gente quer aplicar pros dois, né? Pros dois elementos. Então, vamos aplicar pros dois. Back. Backface Visibility. A gente vai deixar escondido o Hiddle Hiden aí do Mortal Kombat. Como você quiser chamar aqui esse rolê. Então, é isso que nós temos. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Esse esquema de deixar a opacidade, que eu acabei de ver aqui na MDN, ó. Então, vou dar o refresh. Ah, vou tirar o graus aqui por enquanto. A rotação. Só pra gente ver primeiro esse efeito do Backface Visibility. Ok? Então, eu vou pegar esse elemento aqui. E vou deixar aqui o da frente. Esse daqui é o... Esse é o Back que tá aqui na frente. Tá ao contrário. A gente tem que inverter essa regra. E eu vou deixar aqui, ó. Display. Display nada. Perdão. Opacity. E vou tirar um pouquinho da opacidade dele. Aqui eu tô tirando dos dois. Deixa eu tirar só de um. Opacity espaço 2.2. Opa, ainda tá ali, né? Deu algum ruim, ó. Tá vendo, ó. Porque ainda está aparecendo. Então, não funcionou ali. Que era pra funcionar o comportamento. Se eu colocasse uma transparência, não deveria aparecer a parte de trás. Eu acredito que não deveria, né? Pelo conceito que a gente acabou de ver aqui, ó. Cadê da MDN? Vamos ver como é que ele fez aqui o rolê, ó. Se é isso mesmo. Se a propriedade seta... Quando um estiver sobre o outro, pra não ficar visível pro usuário. Tá perfeito, né? Tudo bem. No meu ponto de vista, era pra funcionar. Deixa eu ver aqui no exemplo, se eu vacilei alguma coisa. É, o backface são os dois cartões. No nosso caso é a mesma coisa. Legal. São os dois cartões ali, bonitinho. A gente pode até colocar uma classe pra ficar elegante. Só uma classe mesmo. Então, eu posso chegar aqui, ó. Só pra ficar mais bonitinho, né? A gente cria a variação. Esse é o card. Esse é o card. E esse daqui é a variação. Variação no RSSS, você põe um traço na frente. Nas classes de variação. A gente não vai usar elas agora. Só pra não ter que ficar repetindo duas vezes aqui, ó. Aqui a gente repetiu uma, depois outra. Posso apagar isso aqui, ó. E pôs só assim, ó. Só card. Na felicidade. Agora vamos ver se vai funcionar de forma elegante, ó. Continuar funcionando, né? Tá as duas propriedades ali. Perfeito. Então, deveria estar funcionando legal. Acredito que, se eu não perdi nada, aí esse perspectiva aqui, que é o esquema da cena, que é o que envolve tudo, ele basicamente vai dar a ideia de quão longe tá o usuário do monitor, ou quão perto ele tá, pra dar a sensação de quando girar, ele puxar o elemento mais pra frente ou mais pra trás, beleza? No momento do giro. Mas a gente chega lá, nessa propriedade. Essa propriedade é bem legal. Aqui tá certo. Position, Position Relative, o Rate, o Visibility, tá legal. A gente só tem que rotacionar o elemento de trás. É isso, né? O Front e o Back. Rotaciono de trás. E é só. Não tem mais nada que fazer, não. E faz o Flip. Beleza. Então, o nosso Back. Eu vou só rotacionar o Back aqui. Back. Card, perdão. Card, Front, Back. É o que a gente tava falando mesmo, né? Mas vamos ver se vai funcionar aí, ó. Card. Aí, ponto, traço. Legal. Aí, por causa da minha fonte, ele fica com esse pontinho no alto. Mas, na verdade, tá aí embaixo. Beleza? Ó, tá aqui, ó. Quando eu escrevo o ponto, separado o contraste. Aí, quando eu junto, ele fica um pouquinho mais declarativo. Eu acho mais visível. Então, eu adoro essa parte aqui. E a gente escreve aqui o nosso Back, né? O cartão que vai ficar atrás. Aí, o cartão que vai ficar atrás, a gente vai dar essa rotacionada. Aqui é o Background. Background não, perdão. O nosso Transform. Dois pontos. Rotate. Abre e fecha parênteses. Mas, no sentido Y, lembra o lance do palitinho lá, por isso que é no Y. 180, porque a gente quer rotacionar ele metade, pro cartão ficar virado ao contrário. E aí, no momento que a gente rotacionar. Porque a gente tá fazendo assim, ó. Os dois cartões estão diferentes, né? Tem os dois cartões e a gente fez assim. A gente tá pegando de trás, fazendo isso e colocando atrás. Pra na hora que eu rotacionar, mostrar os dois cartões bonitinhos. É isso que é o rolê. Então, daqui. Vamos ver se vai funcionar agora, né? Vamos ver aqui. Beleza. Ah, então é isso, ó. O Back Face, ele só sumiu porque agora a gente rotacionou. Por isso que não estava mostrando. Porque eu tenho que mostrar que ele está atrás e está de costa, né? Por isso que é Back Face. Não é Front Face. Beleza? Essa parte que eu tava na dúvida se ia funcionar ou não. Agora já funcionou, tá vendo? Porque a gente rotacionou o nosso Back. Beleza? Ó, deixa eu dar um Ctrl R aqui, ó. A gente tá com ele rotacionado. Por isso que agora escondeu de fato. Tinha vacilado. Agora, se a gente rotacionar o PIE aqui mesmo, dar o Rotate. Deixa eu voltar aqui a propriedade, ó. Ó lá. Vou dar uma rotacionada legal, ó. Vou apertar pra cima, ó. A gente vai ver o cartão atrás, ó. Bonitinho virado do sentido certo. Aí, aquele lance de Perspective que eu tinha falado, ó. Deixa eu voltar aqui esse rolê. Opa. A gente volta esse elemento. E a gente volta... Também volta não, né? A gente adiciona o Perspective. Perspective é o quanto o usuário tá longe ou perto do monitor. Então, ali no post, ele fala 600px. Vamos ver como é que fica 600px. Ó, na hora que a gente rotaciona... O que aconteceu? Ah, tô rotacionando o elemento errado. Peraí. Deixa eu dar um Ctrl R aqui. Agora sim. Agora vamos lá. Ó. Beleza? Acho que 300px não dá pra perceber. Ah, pra perceber mais fácil, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar o elemento de classe. Aí é mais interessante, ó. Apesar que não. Acho que eu tenho que colocar ele no pi. No elemento pi. Aqui no board game. É verdade. Isso aqui, ó. Não pode ficar nele. Porque ele é o elemento que já vai se rotacionar. Você tem que colocar isso no elemento pi. No nosso board game. Agora sim. Board game CSS, né? Board game... S. Deixa eu dar um S aqui. E adicionar essa propriedade aqui. Vamos ver se vai funcionar legal agora. Aí, ó. Ó a Perspectiva que eu tinha te falado. Então, sempre tem que ser no elemento pi do elemento que você tá rotacionando. Senão vai dar um problema chato. Agora a gente já consegue ver o cartãozinho de lado, né? Quando a gente tá rotacionando. E conforme eu rotaciono mais, ó. A gente pode ver a ideia de profundidade. Ó. Deixa eu dar um refresh que não rotacionou. Por algum motivo deu um pauzinho ali. Ó. Olha lá que interessante. Aí a gente consegue ver o lance de perspectiva bonitinho. Conforme rotaciona. E com o mais longe você colocar, ó. Diferente vai ficar a rotação, ó. Tá vendo, ó. Tá virando o ângulo mais ali, ó. Tá deixando o ângulo mais inclinado. Eu vou subir de 100 em 100 aqui, ó. Legal? Ó lá. Deixa eu deixar 1000 pra você ver, ó. 1000. Ó, 100 tá muito próximo do monitor. A pessoa tá com carão assim no monitor, tá ligado? Então tá muito, muito próximo. Então o que a gente tem que fazer aqui é deixar um pouquinho distante, ó. Ó lá. No pixel, olha como é que fica. Bem bizarro, né? Então 200, muito, né? Acho que uns 300, 400 acho que fica legal, ó. 400 acho que fica bacana. Vou deixar 400. 400 ficou legal pra mim. Aí trabalha nisso, né? Tem a propriedade, ele investiga o que fica mais interessante pra você. Não tem como saber o que é melhor, né, Ivan? Você tem que testar, verificar qual é a pessoa de UX, do seu time. Experiência do usuário, pra ver tudo bonitinho. Agora o que a gente tá faltando fazer é a rotação, né? Definiu a animação de rotação. A gente já sabe que pra rotacionar é essa a propriedade. Então eu vou tirar ela daqui. Mas só vai rotacionar quando o nosso cartão estiver ativo. Essa é a ideia, né? Só deixa eu espiar aqui rapidinho. Agora sim. Então a ideia é a gente ter esse momento que o cartão tá ativo. Então é outra variação, mas agora a variação não é no cartão. É no card front back. Então é ponto card, traço front, traço back, ponto, traço active, que é a nossa variação, ativo. Beleza? E aí eu posso adicionar o nosso transform, mas na Rotate 60, né? É 180. Então a gente quer rotacionar 180 no momento que o cartão estiver ativo. O que isso significa, né? Significa na prática. No momento que o usuário clicar, que vai ser um dos próximos vídeos que a gente vai fazer, a gente vai adicionar a classe aqui, ó. Traço active. E vou dar um enter. Beleza? Aí isso vai acontecer animado. Repara que não aconteceu animado. Por quê? Tá faltando uma propriedade. Tem uma propriedade chamada transition. Eu ia falar transform. Quase escapou o transform. Não é transform. É transition, que é de transição. O que, como que funciona a transição, né? Qualquer propriedade que você mudar no CSS, e você define que ela tem que ser animada, que você fala pra que no transition, você tem que falar qual a propriedade. Você pode não colocar nenhum valor, vai ser todas. Mas eu gosto de deixar declarativo qual a propriedade que a gente quer animar. Nesse caso, é a transform. Então, se a transform mudar, ele vai tentar animar essa propriedade. Você tá avisando isso. E aí, toda animação, ela tem uma duração. Então, a gente vai colocar aqui, tipo, 400 milissegundos. MS. Você pode colocar em segundos também. Você pode colocar assim, ó. Um segundo. Talvez esteja errado. Daqui a pouco a gente olha na MDN. Ou quatro segundos. Vamos ver se eu acerto essa daqui. Então, 400 milissegundos. Acho que é um tempo legal. E, além disso, você pode falar como que a animação vai acontecer. Se ela vai acontecer de uma forma linear. Se ela começa numa velocidade e termina na mesma. Beleza? Ou se ela começa devagarzinho a animação e depois vai rápido. Ou se ela começa rápido, depois vai lento e depois vai rápido. Beleza? Então, tem essas variações do gráfico. Eu já mostro num gráfico que vai ficar mais tranquilo pra você. Eu gosto de uma que é Easy In Out. Então, tanto na saída quanto na entrada, ela é um pouquinho mais lenta. Beleza? Então, vai um pouquinho mais fluida, assim. E o meio fica rápido. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, eu vou adicionar agora e remover a classe Active. Deixa eu dar um refresh. Deixa eu vir aqui. Traço Active. E vou dar um Enter. Olha lá. Já rotacionou. Eu vou tirar o mouse de cima porque aí fica um pouquinho mais elegante, né? Quando a gente tiver a navegação sem o mouse de cima ali, olha. Olha lá. Que interessante. Beleza? Eu acho que 400 segundos ficou muito bom, assim. Porque tem que ser uma animação fluida, rápida, né? O usuário vai ficar esperando o cartão girar. Vai ficar analisando a animação. Nossa, que animação lenta, feliz. Acho que dá uma sensação boa. Então, o tempo de animação tá legal. Pode testar com mais tempo, com menos tempo. E o gráfico que eu havia comentado pra você controlar o tempo da animação, a rotação. Você pode controlar aqui pelo próprio Developer Tools do seu Firefox. Você clica aqui nesse elemento. Apareceu um pouco fora aqui. Então, eu vou ter que tirar um pouquinho o zoom aqui. Senão vai zoar. Então, deixa eu tirar só um pouquinho o zoom do Developer Tools. Mas eu vou clicar na mesma bolinha. Pode confiar. Então, tá aqui, ó. Repara que você tem aqui esse gráfico, ó. O Izinho, ele começa um pouquinho devagar. Então, imagina aqui, ó. Imagina não. É exatamente isso, né? No eixo Y aqui, ó. Do nosso gráfico. Nosso eixo cartesiano. Né? A gente tem aqui no eixo Y. Legal. E basicamente, a velocidade, a propriedade que a gente tá animando. Então, qual que é a propriedade que a gente tá animando? É a Rotate nesse caso. A gente tá saindo do eixo zero. Do ponto zero, do Rotate no eixo X, pra chegar no 180. Então, aqui no final é zero. Aqui em cima é 180. E no eixo X, aqui, o que a gente tem é o tempo da animação. Quanto tempo vai durar. No nosso caso, é zero a 400. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que vai ultrapassar o máximo. Então, olha que interessante. Você pode puxar aqui na bolinha. Ele vai gerando aqui alguns pontos pra você. Aqui, ó. Tá vendo? Cubic Bézier. Beleza? Aí você pode copiar só essa equaçãozinha aqui. Essa função. E aí já era. Vai funcionar legal. Aí o que a gente tá fazendo? A gente tá falando pra animação. Na verdade, durante o tempo da animação, a passar... Tá vendo que a bolinha passa do... Aqui, ó. Mostrando. O que vai acontecer no fato? Aqui no eixo 180, vai passar um pouquinho mais 180. Então, o cartão vai girar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai tá assim. Né? Então, ele deveria girar só assim. Só que não. Agora ele vai girar assim. Vai passar um pouquinho. Depois vai voltar. Pro 180. Então, no final da animação, ele volta pro ponto que a gente quer mesmo. Ó. Vou copiar só pra te mostrar e ficar mais claro. Isso é bem legal. Talvez dê uma sensação interessante aí, ó. Aí eu colo aqui. Beleza? Só a nossa função. E dou um refresh, ó. Olha que interessante. Agora, vamos colocar o Active aqui, ó. Então, eu tô adicionando o Active novamente. Deixa eu colocar um Ctrl mais pra você ver a coisa acontecendo. Traço Active. E vou tirar o mouse de cima pra não ficar aquele azul feio. E vou dar um Enter, ó. Você viu que ele deu uma balançadinha? Pra ficar mais claro aqui e você conseguir ver na felicidade, eu posso aumentar o tempo da animação aqui, ó. Pra um segundo. Que aí vai ficar um pouquinho mais fácil de ver. Olha que interessante. Vou tirar o Active aqui, ó. Você vai ver que vai acontecer a mesma coisa na animação aí, ó. Vamos lá. Olha lá. Você viu? Que ele sai um pouquinho e volta. Então, é uma forma de você brincar com a animação pra fazer o efeito de bounce num botão. Você clicar no botão e fazer ele crescer um pouquinho mais e depois voltar. Dá pra fazer esse efeito, ó. Olha lá. Bacana. Eu vou deixar assim o cartão. Mas eu vou deixar a animação ali. Agora que a gente tem um pouco mais de detalhe na animação, vou deixar com 600 segundos, milissegundos. Acho que vai ficar mais interessante. Vamos dar um refresh aqui pra deixar legal. Vou adicionar o traço Active na felicidade. E vou dar um Enter, ó. Olha lá. Ficou bacana. Então, gira e volta um pouquinho. Gira e volta um pouquinho. E já fica legal. Fica feliz pra gente conseguir acompanhar. A única coisa que a gente não vai fazer nesse vídeo é a questão da animação. Mas a gente precisa ainda mudar a cor de fundo do nosso cartão. Então, repara que o nosso cartão aqui tá na cor ainda... Infelizmente, aqui não há cor azul, né? Eu quero mudar pra cor rosa. Então, eu vou mudar pra cor rosa ali. A gente tem ali no Ctrl C, dá um Ctrl P. Escreve Colors. A gente consegue ver as cores. A gente não tem a rosa ainda. Vamos pegar a rosa aqui no nosso Figma. Deixa eu olhar aqui no nosso projeto. Vou clicar aqui do lado de fora. Vou pegar aqui, ó. A Fire Rose. Então, deixa eu pegar essa Fire Rose. Dá um Ctrl C. E vou criar a Fire Rose aqui, ó. Traço, traço, Color. Traço, Fire. Traço, Rose. Ctrl V. Faltou só o cifrão no começo da nossa cor. Agora sim, a gente tem a cor rosa pra poder usar. Então, essa cor aqui a gente vai poder usar ali no nosso cartão. Na nossa pequena variação ali. Só que aí, esse comportamento não é do nosso Card Front Back. É o comportamento do nosso Card. Então, o nosso Card vai ter que saber mudar a cor de fundo. Então, a gente vai ter uma pequena variação, que é quando o cartão for de costas, a parte de costas. Então, a gente pode sim fazer o pai mudar o filho, beleza? É como é que fica aqui no nosso CSS pro cartão mudar o filho, né? Ponto Card. Então, só se tiver aqui dentro de um Front Back. Essa que é a regra. A gente quer mudar a cor de fundo. Então, espaço, ponto, card, traço, game. A bigode, a bigode. Pra pegar o seletor filho. Repare que agora a gente não usou o seletor aqui, ó. De seletor filho, né? Seletor filho direto. Porque não é um filho direto. Se você reparar no seu HTML, aqui, ó. Você tem a div e dentro da div a gente tem o card game. Então, não precisa passar por todos os níveis. E dessa forma, a gente também já fica bem declarativo que isso aqui é outro componente, ó. Pela nomenclatura, tá vendo? Card game, duas palavras, é um componente, né? Então, a gente já coloca aqui o nosso background traço color, dois pontos, o nosso var e a cor marota. Vamos ver se já se aplica ali, bonitinho, do nosso layout, ó. Ó lá. Beleza? Mas mudou os dois, né? Hum, não é isso que a gente quer. A gente quer mudar só do primeiro. Só da parte de trás. Então, pra especificar que é o cartão que tá nas costas, né? Que é o cartão que tá escondido. A gente tem que falar que o card game aqui, ó. Tá vendo que é o nosso card? Então, a gente tem que especificar mesmo. Passar por um nível a mais. Ponto card traço back. Ponto traço back. Então, é isso que a gente tá falando. Dentro do card front, a parte de trás, pega o cartão que tá lá dentro. A gente pode usar aqui o fio direto novamente. Então, pega o card game e muda a cor de fundo desse card game. Vamos ver se vai funcionar, ó. Funcionou. Então, agora no momento que a gente rotacionar, a gente também muda a cor, que é uma coisa muito legal, ó. Então, conseguiu mudar a cor. E esse comportamento fica isolado, porque só faz sentido mudar a cor no componente card front back, ou comportamento do background do outro componente, que é chamado card game. Isso é muito legal, que fica muito fácil você compor vários componentes, e além disso, você não causa nenhum efeito colateral em outro componente, em outro lugar que tá sendo usado o card game. Beleza? Não tem nenhum efeito colateral. A manutenção fica, ó, top. Bem feliz a manutenção. Show? Então, essa é a estrutura legal. O que mais que a gente precisa fazer? Na parte visual, acho que é só isso, né? Tem a bordinha ainda, que a gente não fez, mas isso eu vou deixar pra outro vídeo, que a bordinha tem uma explicação bem gostosinha pra fazer, vai ser bem legal pra gente pegar mais pra frente. Mas por agora, a gente já fez a rotação, tá tudo preparado pra no JavaScript, no momento do clique, a gente rotacionar o nosso cartão aqui, e ele ficar elegante. Olha que legal. Eu gostei mesmo da animação com o balcezinho. Não tinha aplicado em aplicar, não. Pensei agora aí, no vídeo. Ficou bacana. Gostei. E na descrição, eu vou colocar aquele card flip ali, que acabou ajudando a gente bastante aqui, né? Essa parte. A parte da MDN, eu não vou colocar aqui, eu quero que vocês aprendam a procurar mesmo, eu só quero dar os créditos aqui pra essa pessoa que mandou bem aí no post, eu achei bem legal. Show? Então, é isso. Basicamente é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, mas como sempre, por padrão, agora, nesse finalzinho de vídeo, a gente vai comitar e já deixar lá no repositório do GitHub pra você. Beleza? Então, vai estar atualizado, e fica o link aí na descrição pra você pegar caso você queira. Então, a gente viu a animação, viu como pesquisa as coisas, viu como acha. Eu realmente faço assim, beleza? Não tem nenhuma magia, eu não sei tudo de cabeça. Procuro num post, olha como é que tá, tento entender a propriedade mais a fundo, chuto ali uma propriedade ou outra, tento entender como que tá funcionando o detalhe. Eu não saio chutando a esmo, beleza? Eu não saio chutando vários position absolute, não é assim. Eu chuto, tenho uma ideia, vejo o que tá acontecendo. Se não funciona nada, retira aquela propriedade como a gente fez, coloca de novo. Essa é uma dica importante. Se você vai chutar pra tentar entender como que funciona a propriedade, chuta, mas tenta entender. Não chuta aleatoriamente, beleza? Tem que parar de chutar o CSS aleatoriamente. Legal? Não é tão legal. Fazer isso, você não aprende nada. Agora sim. Agora vamos comitar aqui, então. O que a gente fez foi basicamente só o CSS maroto, né? Então eu vou derrubar essa parte, vou dar um git status, vou dar um git add aqui na felicidade, vou dar um git commit, né? Isso aqui eu vou colocar tudo de uma vez, porque a gente mudou só o comportamento mesmo. Então o que a gente fez foi adicionar uma nova funcionalidade. Legal? E a nova funcionalidade que a gente adicionou foi o flip no cartão, né? Foi isso que a gente fez. Então o flip add flip card game, né? Card game show. Aí a gente adicionou o flip do card game, ctrl x, eu posso dar um git push na felicidade pra atualizar lá o nosso repositório remoto. Vamos ver se já foi. Aparece que sim. Deixa eu dar aquela confirmada aqui no nosso repositório, ó. Pera aí. Ah, de novo, né? Eu tô no commit errado ali. Agora sim, ó, add flip card game. Nice. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão. Espero que você tenha gostado aí de aprender um pouquinho de CSS comigo, um pouco de animação, um pouquinho de 3D, ponto de perspectiva, né? O nosso back face visibility ali, que eu já tinha até esquecido dessa propriedade. Foi bom pra relembrar. Valeu, brigadão aí. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!